Estamos começando mais um programa Conversa com o meu povo Nessa oportunidade de poder falar a você Caro irmão, cara irmã De tudo aquilo que diz respeito a nossa fé De respeito a nossa igreja As nossas comunidades paróquias E ajudar melhor em nossa reflexão Para que dessa forma possamos vivenciar Cada vez mais aquilo que vivemos No dia a dia de nossas vidas Na nossa espiritualidade Nós estamos falando sobre a missão Nos dois programas passados Do Conversa com o meu povo No qual tenho essa alegria de poder sempre Estar aqui falando para você Quando o nosso arcebispo não pode estar Falávamos então da missão Nossa igreja está vivendo Este tempo de preparação Aos 400 anos de evangelização Ou seja, pela primeira vez O evangelho chega Aqui em nossas terras amazônidas E a causa do ano da fé Quando nós estamos celebrando Os 50 anos da celebração Da abertura do Conselho Vaticano II Os 20 anos do Catecismo da Igreja Católica Na sua publicação Nada melhor então do que ter refletido Sobre o tema da missão Por meio do decreto Ad gentes do Conselho Vaticano II Onde nós explicávamos que São vários documentos que o Conselho Vaticano II Elaborou Que são as linhas diretrizes Tanto para a teologia Como para a vida pastoral da igreja No que diz respeito A tudo aquilo que ela possa viver como doutrina E dentre os vários aspectos Ou seja, a relação igreja-mundo Relação igreja-outras igrejas cristãs E portanto o ecumenismo A relação da igreja com a revelação divina A revelação, a igreja Que diz respeito à liturgia Cada aspecto onde a igreja é presente Um documento foi elaborado Dentro do Conselho Vaticano II Portanto o Papa nos convida realmente A poder repercorrer Esses documentos Que foram elaborados há 50 anos atrás E que ainda são realmente documentos preciosos Para podermos ainda mais entender Aquilo que a igreja Ao longo de todos os séculos de sua história Mais de 20 séculos Ela então procura sempre mostrar E procura sempre manter como tradição Na vida, na sua própria vida Na vida das nossas comunidades Na vida da igreja Dessa forma então Nós estamos vendo que Um dos documentos do Conselho Vaticano II Que fala a relação entre igreja e missão É chamado de ad gentes Ad gentes que significa as pessoas do latim E portanto nesse documento O Conselho Vaticano II Nos dá as linhas bases As linhas diretrizes No que diz respeito ao modo como a igreja Ela vai anunciar a palavra de Deus Ela vai então dizer como Como ou da onde está a linha Onde está o centro para a principal função e responsabilidade da igreja Que é aquela de evangelizar Então nós falávamos a partir do documento Primeiramente que a igreja até hoje ainda continua mantendo Ainda continua vivendo E atualizando no seu dia a dia Na sua pastoral Aquilo que o próprio Jesus no Evangelho de Mateus disse Ide por todo o mundo Anunciai o Evangelho a todos os povos Batizandos em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Fazendo discípulos mesmo Portanto o mandato de Jesus Para podermos ir até as pessoas E poder falar da sua mensagem Falar da boa nova que ele nos transmitiu E que agora os apóstolos então com esse mandato Eles continuam A partir daí os apóstolos então pregam a palavra de Deus Os apóstolos falam da palavra de Deus Os apóstolos vão ao mundo até então conhecido Aquela região ali da Palestina São Paulo é aquele que propaga ainda mais o cristianismo Tendo a oportunidade de poder se locomover Para outras áreas ali Então chega até a atual Grécia Hoje na Turquia onde ele próprio nasceu Ou seja, nós podemos perceber então O Evangelho de Jesus Cristo que se expande Daquele grupo dos doze Que ele reuniu e constituiu Para estar diante de si Agora se alarga E muitas outras pessoas A partir da pregação dos apóstolos Começam então a poderem aderir A fé em Jesus Cristo Aderindo a fé em Jesus Cristo Meus irmãos e irmãs Nós então percebemos o grande exemplo Que as primeiras comunidades cristãs Nos dão para também a nossa vida Do dia a dia hoje na missão Nós percebemos que Se os evangelistas Desculpem, se os apóstolos E daí portanto os evangelistas também Começam a elaborar a doutrina E colocá-la por escrito Significava que o que nós temos hoje Nos evangelhos é fruto Daquilo que as comunidades cristãs Elas já viviam, já discutiam E refletiam no que diz respeito A mensagem de Jesus E então eles foram dando continuidade Aquilo que de fato era a vida E a missão própria da igreja De poder anunciar a sua palavra E desta forma então Os apóstolos pregam este evangelho As pessoas acolhem esse evangelho E o que é mais bonito É que quando se batizavam Na época das comunidades primitivas O batismo se tornava o que? Na verdade a adesão completa, total Para sempre da fé Que recebiam pela instrução E pela pregação dos apóstolos As comunidades Elas foram se formando E a partir do momento Que as comunidades foram se formando Elas então começavam a formar-se Tendo como base justamente A pregação da palavra de Deus As pessoas escutavam os ensinamentos As pessoas depois Elas começavam a memorizar A profissão de fé Que é aquela que hoje nós conhecemos E que por exemplo aqui Em nossa arquidiocese de Belém Nós estamos já Nas nossas missas dos finais de semana Rezando e professando Aquele símbolo nisseno Constantinopolitano Que é um símbolo que foi Praticamente Preciso seis séculos Cinco ou seis séculos Para que ele pudesse chegar A redação final Como nós o conhecemos hoje Fruto de várias reflexões De várias discussões E dali então Os primeiros cristãos Antes de se batizar Eles memorizavam Aquela profissão de fé Naquela época Não se sabia ler e nem escrever Muitos não sabiam ler e escrever Quase a maioria Poucos eram aqueles que tinham acesso A escrita ou a leitura E dessa forma então A maioria das pessoas Usavam a memória Para poder aprender Aquilo que diz respeito A doutrina da igreja E daí então Elas memorizavam A profissão de fé Elas rezavam A profissão de fé Para que dessa forma então Eles pudessem entender Que rezando E professando Se preparavam Aderiam A palavra de Deus E dessa forma então Eles recebiam O batismo O batismo Que era então A adesão da fé cristã Para sempre E daí então Tudo isso É em base O que? A pregação E a pregação Que está ligada A missão Na vida Da igreja Esta pregação Que a igreja Vai levando Ao longo dos séculos Meus irmãos e irmãs Também tem a sua A sua corrente De passagem Ao longo dos séculos Por meio da sucessão Apostólica A sucessão apostólica Que significa justamente Os apóstolos Que depois Na medida em que Eles vão morrendo Na medida em que Eles vão dando O cargo Ou seja A missão De poder estar Nas comunidades Já em base Aos outros Que desta forma Começam então A assumir a missão Dos apóstolos De serem referência Na comunidade De poderem ser Um ponto de unidade Na comunidade Para que assim então Eles possam Continuar A missão De garantir A doutrina De garantir A fé cristã E daí então É o fundamento Daquilo que hoje Nós entendemos Que são os nossos bispos Quando nós Olhamos os nossos bispos Em nossas dioceses Em nossas Prelasias Em nossas Arquidioceses O bispo É justamente A figura Do sucessor Dos apóstolos Na comunidade Os apóstolos Cada um Ficaram responsáveis Pelas comunidades Por uma comunidade Cristã Com a sucessão apostólica Isso significa que Quando aquele Responsável pela comunidade Sucessor do apóstolo Morria A comunidade então Já elegia Alguém Para poder Assumir O seu lugar E daí então Nós temos aquilo Que nós chamamos justamente A sucessão apostólica E essa sucessão apostólica Que desde a época De São Pedro Travessando esses Vinte séculos Da igreja Chega então Até hoje Na figura justamente Dos nossos bispos Daqueles que nós vemos No nosso caso Aqui na Arquidiocese de Belém Nossos bispos Dom Alberto Dom Teodoro E nosso bispo emérito Dom Vicente Eles quando nós o vemos Podemos dizer Que ali está Toda a igreja Concentrada Na pessoa deles E portanto Dessa forma Nós vamos sempre mais Entendendo Sempre mais atualizando Que A partir do momento Em que a igreja Tem a missão De anunciar A palavra de Deus A missão De anunciar A palavra de Deus Passa Por aquilo Que foram os apóstolos Nas comunidades E aquilo que também Hoje Na vida de cada um De nós Assumimos como responsabilidade A igreja portanto Ela continua A sua missão Ela continua A sua evangelização Por meio do que nós chamamos Do magistério da igreja Que é aquilo que nós podemos Depois Conversar ainda mais E dessa forma então É por isso que a igreja Aqui na Arquidiocese de Belém Está começando Essa preparação Já aos 400 anos Em que pela primeira vez O evangelho chegou Aqui nas nossas terras Amazônicas E poder pensar Se o Vaticano II Com o decreto adjentos Nos deu os fundamentos Do que é a missão Do que significa O mandato missionário Como nós o recebemos hoje Como é que como igreja Nós ainda continuamos falando Da palavra de Deus Como é que Mais do que nunca E sobretudo Como nós estamos Vivendo a palavra de Deus Em nossa vida É a grande questão Daquilo que pode ser Uma possível reflexão De preparação Para a nossa Vida missionária Na igreja É de fato Pensar Como nós vivemos A palavra de Deus Vivendo a palavra de Deus Nós então Anunciamos aquilo Que nós vivemos Aquilo que nós conhecemos Obviamente Mas em base Aquilo que provavelmente Nós podemos entender Das primeiras comunidades Daquilo que nós podemos entender Hoje Da missão da igreja É o fato de que Aquilo que os apóstolos Anunciaram Aquilo que os apóstolos Pregaram Foi o que antes Eles experimentaram Com Jesus O que eles viram Com Jesus O que eles viveram Com Jesus Não inventaram Porque até então Não podiam naquela época Inventar A causa De que De formação judaica Todos eles Jesus Cristo Vem anunciar a Boa Nova Falando que Ele é o Messias Que tanto esperavam Eles entenderam isso E portanto Assumiram até mesmo Com a vida O fato de Proclamarem Que Jesus É o Filho de Deus De que Jesus É o Messias esperado Nós então Daremos continuidade Aquilo que É a reflexão Sobre a missão Da igreja No que diz respeito A sua Grande responsabilidade De anunciar A palavra de Deus Ainda no Programa Conversa com o meu povo Voltaremos logo mais Voltamos com o programa Conversa com o meu povo Falando Sobre a missão Da igreja A partir dos seus fundamentos A causa Da reflexão Sobre o documento Do Conselho Vaticano II Ad Gentes Onde nós Vemos os fundamentos Daquilo que é A missão da igreja De anunciar A palavra de Deus E falávamos então Do ponto de vista histórico Como a missão Da igreja De poder Anunciar A palavra de Deus Começa a partir Dos apóstolos Ou seja Os apóstolos Que pregam A palavra de Deus E que esta palavra Toca o coração Das pessoas A tal ponto de que Quando se convertiam Ao cristianismo Esta conversão Era resultado Da pregação Daquilo que eles Entendiam E daquilo que eles Viviam Da parte Da própria doutrina Que eles escutavam Aprendiam Para que depois Então no batismo Que eles recebiam Eles pudessem Falar E pudessem Testemunhar Com a própria vida E para sempre Aquilo que Na verdade Eles aderiam No que diz respeito A pessoa De Jesus E falávamos também Que ao longo Desses 20 séculos A igreja tem a missão De evangelizar O próprio documento Do Vaticano II Ad Gentes Então ele fala Da cooperação Que nós devemos ter Entre nós Para que nós possamos Então falar E anunciar A boa nova De Jesus Cristo Naquilo que nós Chamamos então De missão E diz Dado que a igreja É toda ela Missionária E a obra De evangelização De evangelização Fundamental Do povo de Deus Esse sagrado concílio Exorta A todos A uma profunda Renovação Interior Para que tomem Viva consciência Das próprias Responsabilidades Na difusão Do evangelho E assumam A parte que lhes compete Na obra missionária Junto dos gentios Isso significa então A renovação interior Que cada um de nós Deve passar Nós então Por isso que com o projeto Belém Missão Com a preparação Que nós estamos fazendo Em nossas paróquias Nós estamos Entendendo Primeiramente O que é nos renovar Interiormente O que é nos renovar No que diz respeito A uma reflexão Profunda Sobre como nós estamos Vivendo como igreja A missão na igreja Para que assim então Nós possamos redescobrir A motivação necessária Que nos impulsione A dar continuidade Ao projeto missionário A dar continuidade A evangelização E a boa nova De Jesus E daí então O concílio fala Sobre o dever missionário Do povo de Deus Todos os fiéis Como membros Do Cristo vivo E a ele Incorporados E configurados Não só pelo batismo Mas também pela confirmação E pela Eucaristia Estão obrigados Por dever A colaborar No crescimento E na expansão Do seu corpo Para o levar A atingir Quanto antes A sua plenitude Aqui no caso Nós percebemos Que o concílio Nos dá a entender Que antes de mais nada Quando nós Evangelizamos Quando nós Anunciamos A palavra de Deus É claro que nós Passamos pelos sacramentos O que são os sacramentos? Sinais visíveis De Deus na vida De cada um de nós Portanto Se eu recebo Este sinal visível Da graça de Deus Por meio dos sacramentos Sobretudo a confirmação E a Eucaristia Confirmação Que é justamente O sacramento do Crismo O sacramento em que O Espírito Santo Plenamente Vem também Em cada um de nós Para poder nos renovar E poder nos impulsionar Para uma possível missão Que nós possamos assumir Na igreja Tudo isso é fortalecido Pela Eucaristia Que nós recebemos Todos os dias E daí então Antes talvez De podermos ir Trabalhar na missão De poder pregar E anunciar a palavra de Deus Nós precisamos ser fortalecidos Este fortalecimento Vem por meio Dos sacramentos da igreja E é por isso então Que mais do que nunca Na renovação interior Que nós precisamos Passamos pelos sacramentos Para que eles nos fortaleçam Na evangelização Na missão De anunciar A boa nova De Jesus Cristo Daí então Nós vamos vendo Meus irmãos e irmãs Que o mandato Da igreja É esse Todos os filhos Da igreja Tenham consciência Viva De suas responsabilidades Para com o mundo Fomentem em si Um espírito Verdadeiramente católico E ponham As suas forças Ao serviço Da obra De evangelização É interessante Este apelo Que já faz O Conselho Vaticano II No que diz respeito A missão De evangelizar Ou seja Todos nós somos convocados Da responsabilidade Para com o mundo Se nós estamos presentes No mundo Como cristãos E nós entendemos Os mecanismos E as estruturas Que o mundo usa Para que possa se Mostrar Ou muitas vezes Até se impor Em nossas categorias Em nossas comunidades Nós devemos Entendê-lo Para que então Nós nos respondamos As questões Que ele mesmo Muitas vezes coloca Na nossa vida Por meio da missão E daí então Nossa presença Como igreja católica A nossa presença Como católicos Na comunicação Na cultura Na economia Na política Sobretudo Como é que Nós podemos Falar ainda de Deus Como é que nós Possamos ainda Dar continuidade Aquilo que o próprio Jesus Cristo Começou na sua vida Aqui na Terra E daremos continuidade Por exemplo É uma grande Oportunidade esta De poder estar aqui Aí na sua casa Poder ter essa oportunidade De poder falar a você E quantas casas Quantas cidades Quantas dioceses Que recebem sinais Na nossa TV Nazaré Falando da palavra De Deus Isso para nós Então é já Uma grande Oportunidade Que temos Como igreja De poder usar Os meios de comunicação Hoje Para que o evangelho Possa chegar ainda mais Tudo isso é mandato Missionário também Tudo isso é fazer missão É preparar bem Aquilo que nós podemos Depois falar No que diz respeito A própria palavra de Deus Daí então Continua O Conselho Vaticano II Por meio do documento Adjenta Dizendo Saibam todos Porém que o primeiro E mais irrecusável Contributo Para a difusão da fé É viver Profundamente A fé cristã Ou seja Viver profundamente A vida cristã Pois o seu fervor No serviço de Deus E a sua caridade Para com os outros É que iam de trazer A toda a igreja O sopro De espírito novo Que a faça parecer Como um sinal Levantado Entre as nações Como luz do mundo E sal da terra Ou seja É O mandato Irrecusável De contribuir Para a difusão da fé Que a própria queira De viver Profundamente A vida cristã Viver profundamente A vida cristã É Considero um grande desafio Hoje para nós Meus irmãos e irmãs É Sempre digo Nas oportunidades Que tenho Das conferências Das palestras Até Mesmo na nossa paróquia Das homilias Hoje Nós vivemos Um grande desafio Que é aquele De viver Profundamente Aquilo que o próprio Conselho nos diz Por meio deste documento Viver profundamente Nossa vida cristã Esse é o objetivo Que o Papa Hoje também Nos dá Nos oferece Para o ano da fé Deixar talvez Um pouco A atenção Do modo Como nós devemos Fazer As estratégias Pastorais Para que Sejamos mais eficazes Porém Do que adiantará As estratégias Pastorais Do que adiantará Os projetos Se o fundamento E o conteúdo Daquilo que compõe Essas estratégias E esses projetos Está fraco Está talvez Ofuscado Que é o próprio Conteúdo da fé É o próprio Conteúdo daquilo Que nós acreditamos Em que nós acreditamos Acreditamos De onde nós viemos Para onde nós vamos Quem é Deus Na vida de cada um de nós O que ele significa Qual a influência De Deus Para que dessa forma Nós possamos então Nos tornarmos Mais fervorosos Para que Com toda a convicção Nós dizamos Eu sou feliz De ser católico Eu sou feliz De ser cristão É isso que o Papa Neste ano da fé Nos convida a viver Quando nós temos A oportunidade Quando vivemos E fortalecemos Ainda mais Essa meditação Do que diz respeito A esses fundamentos Da vida cristã E ainda Tornando-se mais bonito Transformando Na própria vida Aquilo que nós acreditamos Nós então Podemos Com certeza E estamos preparados Para poder fazer missão E é isso que está dizendo Para nós aqui O documento Do Conselho Vaticano II Viver Com toda a convicção A nossa Vida de fé Para que dessa forma Então Nós possamos Continuar Nesse fervor No serviço de Deus Para com os outros E que irá trazer Para toda a igreja O sopro de vida Do Espírito novo Que a passa a aparecer Com um sinal vivo Para que assim então Nós possamos ainda mais Evangelizar Desta forma O Conselho Vaticano II Por meio deste documento Continua nos falando De uma forma Extraordinária Sobre O que são os fundamentos De nossa missão Concluindo Nós poderíamos dizer A partir das próprias palavras Do documento Deste Espírito renovado Brotará Espontaneamente A oferta De orações E de obras De penitência a Deus Para que fecunde Com a sua graça A ação dos missionários Dele nascerão Vocações missionárias E sairão os recursos De que as missões Necessitam Ou seja Desse Espírito Renovado Brotará Espontaneamente Se nós prestamos atenção Para essa expressão Para esta frase Nós vemos Que são De fundamental importância Espírito renovado Brotará espontaneamente Ou seja A missão Muitas vezes Precisa passar Por dinâmicas Novas Para que nós encontremos Linguagem nova Ardor novo E sempre De fato Renovado Para que então As pessoas que possam Escutar a palavra de Deus Mesmo Não mudando com O mundo Ou seja Não mudando com O passado dos séculos Com o passado da história Mas que nós ainda Continuemos a falar Da mesma doutrina De mais de 20 séculos atrás Aquela do próprio Jesus Cristo Com o ardor sempre novo Da onde brote espontaneamente Aquilo que vai ser A nossa fé cristã E é por isso então Meus irmãos e irmãs Que nós vamos Sempre A partir da missão Que nós assumimos Poder ainda acreditar Que de fato O Senhor é presente Na vida de cada um de nós Daí então Nós vamos Entendendo sempre mais A graça de Deus presente Em nossa vida Que com essas reflexões De fato Nós possamos Nos contagiar ainda mais Da grande responsabilidade Que você tem Meu irmão e minha irmã E na sua casa Você pode também Fazer alguma coisa Pela vida da igreja Você pode fazer alguma coisa No que diz respeito A falar de Deus A continuar A sua mensagem Portanto Que essas reflexões Possam ajudar A entender A importância Que você tem Na vida da igreja A importância Que você pode Contribuir ainda mais No seio da igreja No coração da igreja Para que o evangelho Continue chegando Aonde precisa Que esta bênção Portanto Meu irmão e minha irmã Possa ir para você E para as nossas missões Nossos missionários Espalhados No mundo todo E desde já Também agradecer Por esse tempo Que fiquei com vocês Nosso arcebispo Dom Alberto Retomará Retomará Os seus programas Iremos nos ver No programa A questão de fé Onde nós estamos falando Sobre a profissão de fé Com o padre Hilário E assim então Nós iremos sempre mais Fundamentando Refletindo sobre A nossa fé O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém